29 de outubro, o último sábado, foi o dia mundial do AVC. A condição atinge 1 milhão e meio de pessoas por ano no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde, que adota medidas de prevenção e conscientização sobre os fatores de risco para diminuir o número de casos no país. José Luiz tem 60 anos e é preparador físico. Seis anos atrás, num exame de rotina, descobriu que tinha um entupimento na carótida, a artéria que leva sangue para o cérebro. A situação pode provocar um acidente vascular cerebral, o AVC. José passou a tomar remédios e monitorar o caso. Eu fiz um ultrassom novo, exames de sangue, e mesmo a médica que fez o ultrassom está excelente, show de bola, está muito, muito bom. O mais comum é o caminho inverso. A pessoa descobriu que está com a artéria comprometida porque sofreu um AVC. Mas, segundo os médicos, é possível fazer como José Luiz, acompanhar um quadro de risco e evitar esse acidente. No AVC, parte do cérebro para de receber sangue, o que leva à morte ou às sequelas permanentes. Tontura, desorientação e formigamento de um lado do corpo são sintomas para procurar um atendimento de emergência. Mesmo sem isso, pessoas com mais de 50 anos, diabéticos, hipertensos e fumantes deveriam fazer exames regulares. São grupos de risco, assim como sedentários e pessoas com casos de AVC na família. Há dois tipos de acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. Há diferenças de tratamentos entre as duas situações e o Sistema Único de Saúde provém tratamento para as duas situações. Com o diagnóstico, é possível evitar o AVC por meio de medicação, hábitos saudáveis e, em último caso, de cirurgia. Há possibilidades com tratamento medicamentoso e mudança de hábitos desses pacientes de você estacionar a doença e, eventualmente, com algumas drogas, até de reduzir um pouquinho a placa que está ali. Música